Música Mas se você não vai mais, adeus que eu já vou embora Música Sou da boquinha do mar, vim de lá pegado a laço Eu não sei falar bonito, se começa eu me embaraço No braço dessa viola, o que ninguém fez eu faço Muita morena elegante, tem chorado nos meus braços Ai, moça linda Ai, moça linda, tia, nem fora de hora Ai, moça linda, tia, nem fora de hora Você diz que vai morrer, se a prontividade tá na hora Mas se você não vai mais, adeus que eu já vou embora Música Tirei um ano só de escola e eu tenho pouca leitura Caso quase meia hora só na minha assinatura Eu tenho feito conquista sem usar literatura O meu teste é uma corrente que traz a moça segura Ai, moça linda Ai, moça linda, tia, nem fora de hora Ai, moça linda, tia, nem fora de hora Você diz que vai morrer, se a prontividade tá na hora Mas se você não vai mais, adeus que eu já vou embora Música 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 Música